Música Música Toma, 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 toma Chama papai que tá gostoso Vai Olha pra tu Pedida no bar e tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pede putaria Que tu vão te dar Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Pela pede putaria, tapa na raba na hora que ela quer Senta Pela pede putaria, tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Pela pede putaria, tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Pai! Ninguém gostou, dá um gritão aí, papai Vai, Lucas Vai lá, Patu Vai, vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fine Num espelhado, mas cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá num macete E pinho lança pra ela, essa treva é assim Que coisa linda, Patu! Que coisa linda, Patu! Só cagou a cor, só cagou a cor Só cagou a cor, só cagou a cor Só cagou a cor, só cagou a cor Só cagou a cor Só cagou a cor Ela fez bronze de fitinha, olha que pila, tá safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pila, tá safada Vai entrar na vara, vai cê tá na vara Vai entrar na vara, vem! Cagou a cor, cagou a cor Cagou a cor Descone claro que me faz o branc Cagou a cor 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 Num espelhado, mas cê tá gostoso Cê tá com força, cê tá num macete E pinho lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Cagou a cor 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 É que eu te dava a mão, você me dava trabalho Eu queria romance, só vá por favor O jogo viria, agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou, onde eu quase Quase que me superei, quase que me arrazei Quase que a senha se afasta, mas hoje não tem mais chance de repler Lá, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Eu te dei 9, 9, 9, tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho em coração, não Não tem um bastem pra pegar na tua mão Lá, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Grafite, Nicola! É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, só vá por favor O jogo viria, agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Varedão batendo grave Você não passou, onde eu quase Quase que me superei, quase que me arrazei Quase que a senha se afasta, mas hoje não tem mais chance de repler Eu te dei 9, 9, 9, 9, tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Eu te dei 9, 9, 9, 9, tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho em coração, não Não tenho mais tempo pra pegar na tua mão Eu te dei 9, 9, 9, 9, tu não quis, quis, quis Agora tu sobe, baby, eu quero curtir Grafite, Nicola! Vai, Jaci! Valeu, Paulo Vitor! Posto! Catamaco! Grande Paulão, um abraço a você! E coisa boa! Valeu, Tigrão! A cachorrada só presta grande! Seita-feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no cizinho Hoje essa miserável e hoje acabo contigo E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, terei de confundir Ela tá tipo viva, 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 pronta comigo Na casinha da árvore, o que vai acontecer? Eu viva, 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 viva A casinha da árvore, o que vai acontecer? Se tu vai sentar, vai rebolar E fazer, e fazer, e fazer Seja feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele O loupinha safada vem sentado no sigilo Gente, essa misérapia hoje acabou contigo E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, terendo o pouquinho dela Tá tipo pica, vai com ninguém pronto comigo A padrinha da árvore que vai acontecer Eu vou tentar, vai, vai, desce até o chão, Daniel Vai, an, 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 an A casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer, e fazer, e fazer Eu vou tentar, vou embolar Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já se aparei uma grava que dentro da pele Tu me pega com força, se pede na sua boca Gosto de leite, moça, conta a vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Não em todo escurinho Se eu for pulsoar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, a sequência de mal e vim Se eu for pulsoar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, a sequência de mal e vim Chama, papai! Gostoso demais! Laboratório ótico, papai! Bom demais, viu? Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já se aparei uma grava que dentro da pele Tu me pega com força, se pede na sua boca Gosto de leite, moça, conta a vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Não em todo escurinho Se eu for pulsoar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, a sequência de mal e vim Se eu for pulsoar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, a sequência de mal e vim Vai, Erika! Yes! Vai, Sabrina! Versão Brasileira Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Me escuta, vai! Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Esquece isso, é passado, é passado Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Seria aquele pato Seria aquele pato Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Vai, Maguinho Maguinho Maguinho, agora tá estiloso Só de óculos, né, Maguinho Olha, Liquinho Ficou dez anos mais jovem Valeu, Maguinho Esse é apaixonado É, por quem? Tô sabendo, não Maguinho, você tá apaixonado, Maguinho? Valeu, Foculbo, sempre grafite Vinte e oito anos Josemar, Natazinho, Adair Ilson Galdino, Gesso Jani, Paulinho, Gordinho Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Nesse meu não, amor é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, abocado, nunca mais Olha eu tirando, roubado, nunca mais Juro que eu não tô mais atrás Olha eu correndo pra casa, nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na cama do nunca mais Você não vai entrar na minha mente Me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando, abocado, nunca mais Olha eu tirando, roubado, nunca mais Juro que eu não correndo, nunca mais Olha eu morrendo pra casa, nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu beijando, abocado, nunca mais Que versão, porque o grave tá batendo O couro tá comendo, mãe E o pão tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regros Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai Que putaria Opa, papai Vai Eu sou de garração de boa, moço radical Homem servindo tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, terramenta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescantamente que o não é não Resenha da favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a bem tá balançando O couro tá comendo, pato E o pão tá quebrando Vai no chão, bebê 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 Vai no chão É mais uma dos regros Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, que putaria Sobre cá, sou de bom, aposto na de calmo Observando tudo bom, meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que é da demora e mais respeita a mina Vou refrescadamente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave O grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá com medo, mãe E o pau tá quebrando Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão É mais uma do GV Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai, vai O que é que é isso? O que é que é isso? Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, bê, vai no chão É mais uma do GV Vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, ok? Vai no chão, vai, vai Isso é Gravite! Chumana, comar! Vai! Gimina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na passão, um rock chinho forçada Veio preparada Foi no teco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Só tu rosa a língua, parecendo com a boquinha Vou te deixar louca Tô rosa a língua, parecendo com a boquinha A moça vai me fazer sim, por favor Pois eu não tenho poder de deixar louca Fala pra vai, será que vai te levar? Oh! 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 Gimina simpática Tô rosa a língua, parecendo com a boquinha A moça vai me fazer sim, por favor Hoje eu não tenho poder de deixar louca Vai, negão Vai, negão Põe! Põe! Põe papai, grafite Chama papai Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a voltada é bruta Na sol tá de igual, não tem Bandido mal, mas com carinho é digno Depois que cê dobrou Tu não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas com carinho é digno Cê fode 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 Bando Com carinho De Fode Fode Cê fode Fode Bandido mal, mas com carinho é digno Opa, papai Chama Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a voltada é bruta Na sol tá de igual, não tem Bandido mal, mas com carinho é digno Depois que sentou pro puto Nunca senta pra ninguém Bandido mal, mas com carinho é digno Chama Cê fode 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 Bandido mal, mas com carinho é digno Bandido Fode 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 Bandido mal, mas com carinho é digno Fode 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 Bandido mal, mas com carinho é digno Fode 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 F'! Fode 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 Grafite Vou na caloncada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Chama papai! Ó o burrinho, hein, Hamilton? Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o macete é gostoso Vou na caloncada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapão no meu popô Vou na caloncada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Batendo na sua cara, dando tapão no meu popô Chama! Grafite, papá! Vai! Parabéns também foi pra Bruno, aqui de Patu E sua namorada Anne Valeu, Bruno! Parabéns! A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz, você olhava pra mim E queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele te deixa em casa, todo filho e semana E sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe ele Ter mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora! Chora! Toda vez que me vê Chora! E eu quero você Chora! E se falta nesse amor Chora! Ele não te merece Chora! E por que não esquece Chora! E por que não esquece Chora! E se aquece meu calor Chora! Ser grafite falando de amor legal Chama a grafite! Vai! O que é isso? 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 Minha deusa O que é isso? 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 O que é isso?